O curso do Saber Direito é sobre Direito Internacional. Quem apresenta as aulas é o professor, doutor e mestre em Relações Internacionais, Luiz Felipe Osório. Ele apresenta as noções básicas da Teoria Geral das Organizações Internacionais dando ênfase à ONU e seu histórico, funcionamento e estrutura. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Luiz Felipe Osório e nessa segunda aula trataremos da ONU enquanto uma organização internacional. Na nossa primeira aula, nós verificamos a Teoria Geral das Organizações Internacionais dando ênfase ao histórico das organizações internacionais e ao seu conceito. Destrinchamos o conceito aqui nos cinco pontos fundamentais e tratamos das quatro fases da trajetória das organizações internacionais nas relações internacionais como um todo. Tendo em vista essa primeira aula, eu convido a você, estudante e telespectador, a adentrar nessa segunda aula e a começar a analisar as organizações internacionais como um todo enfocando uma específica, a Organização das Nações Unidas. Nós veremos que a ONU é a organização internacional mais emblemática, envolve todas essas características gerais que já foram faladas aqui, além de particularizações importantes. Antes de tratar especificamente das previsões da ONU, das previsões que são próprias da ONU, cabe aqui uma particularização das organizações internacionais como um todo. Conforme eu havia falado na aula anterior, as organizações internacionais podem ter os escopos mais diferenciados possíveis. Elas podem ter escopos políticos, econômicos, sociais, culturais, das mais variadas ordens. Logo, cabe aqui entender a ONU dentro desse universo, entendendo essa importante e fundamental instituição para as relações internacionais, dentro de um universo próprio que é o das organizações internacionais. Eu costumo fazer essa particularização porque a ONU muitas vezes é confundida, dentro dessa dinâmica, como se fosse algo maior do que uma organização internacional. Claro, ela tem uma preponderância, ela tem uma importância, ela tem uma magnitude, uma abrangência que permitem que ela seja muito bem valorada e seja estudada por vários especialistas. Porém, ela nada mais é do que também uma organização internacional. Uma organização internacional de muita relevância e que, se comparada às experiências anteriores, como a Sociedade das Nações, muito mais desenvolvida. Afinal de contas, nós veremos nas aulas posteriores que a ONU tem uma estrutura maior, mais desenvolvida e mais complexa do que a da Sociedade das Nações. Porém, a ONU não deixa de ser uma organização internacional, assim como o são e seus congêneres. Nessa tentativa de particularizar a ONU enquanto uma organização internacional, cabe a nós aqui pontuarmos todo esse universo das organizações internacionais. E uma sistemática sobre esse universo envolve tocar todas aquelas organizações internacionais temáticas. Dá um exemplo. Dentro dessa gama de organizações que têm um objetivo político, nós podemos incluir não apenas a Sociedade das Nações, como também a Organização das Nações Unidas. Podemos falar aqui da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA é um órgão importantíssimo para o hemisfério americano. Ela foi constituída também no pós-segunda guerra mundial e foi constituída em nome de uma regionalização da segurança pelo mundo. A ONU foi criada, mas a ONU não excluiu organizações internacionais políticas de cunho regional que tratassem dos assuntos específicos de cada continente. Nessa toada, o continente americano ganhou uma organização específica, a Organização dos Estados Americanos. Além da OEA, podemos falar aqui também de uma organização regional que é muito pouco conhecida pelos estudiosos e pelos estudantes do direito internacional, que é o Conselho da Europa. Chamou a atenção aqui do telespectador de que Conselho da Europa é uma organização internacional própria, autônoma e independente, que não se confunde com a União Europeia. O Conselho da Europa, apesar de ter um nome em alguma medida parecido ou similar com a União Europeia, O Conselho da Europa foi criado em 1949, também no bojo do pós-segunda guerra mundial, naquela terceira fase das organizações internacionais. E tem uma dinâmica muito distinta da União Europeia. Inclusive, atualmente, coexiste com a União Europeia e atua, sim, em assuntos importantes. No problema, na crise dos refugiados que a Europa enfrentou no ano de 2016, o Conselho da Europa teve um papel preponderante. O Conselho da Europa atuou e tentou pensar soluções para essa problemática. Logo, importante frisar aqui que a Europa também tem o seu Conselho Regional, que envolve assuntos políticos. Além desses dois, podemos citar aqui, na África, a União da Organização Africana, criada em 1963, que, em 2002, sofreu uma reformulação que afetou, inclusive, a sua denominação. Hoje, o que foi chamado, outrora, de União da Organização Africana, é chamado, desde 2002, de União Africana. Essa modificação foi importante porque, se antes ficava excluído o país que adotou um regime segregacionista e xenófobo durante anos, que foi a África do Sul, que adotou esse regime conhecido como o Apartheid, a separação, a segregação entre negros e brancos, a partir do momento em que esse regime foi extinto e que a África do Sul se reconciliou com o seu passado, a partir da eleição de Nelson Mandela para a presidência, a África do Sul fez as pazes com seus irmãos africanos e, desde 2002, integra essa União Africana. E integra, agora, tocando a organização para frente, sendo um Estado muito representativo dentro dessa organização internacional de cunho regional. Outra organização que pode ser pontuada dentro daquelas que têm um objetivo político é uma criada recentemente e que interessa muito ao continente sul-americano ou ao subcontinente meridional das Américas, que é a Comunidade das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. A UNASUL foi criada em 2008, ou seja, bem recente, e, desde então, tenta também tratar dos assuntos sobre política e segurança aqui no nosso Cone Sul. Os membros dessa organização são todos os países independentes da América do Sul, ou seja, os 12 excluídas da Guiana Francesa, que é um departamento da França. Muito bem, mas não temos só organizações internacionais de cunho político. Temos organizações internacionais também de cunho econômico. E, dentro dessa gama, podemos colocar aqui o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, conforme eu falei na primeira aula, foi criado pela Conferência de Bretton Woods, pelos Acordos de Bretton Woods, em 1944, mas tem toda a sua sistemática e as suas competências incluídas dentro da terceira fase das organizações internacionais, pós-1945. O Fundo Monetário Internacional foi criado para que se pudesse haver uma gestão de um sistema monetário financeiro criado, a partir de então, centrado no dólar como moeda, como eixo de todo esse sistema monetário financeiro, e o FMI responsável pelo equilíbrio desse sistema de Bretton Woods, ou seja, o FMI era o responsável pela verificação do balanço de pagamento dos países, do equilíbrio desse balanço de pagamento. Com o fim dos Acordos de Bretton Woods, o FMI teve o seu objetivo renovado. Hoje ele também atua para tentar equilibrar ou observar como andam as finanças e o equilíbrio macroeconômico de cada país, e sempre oferecendo empréstimos emergenciais. Empréstimos emergenciais oferece dinheiro a países com dificuldades a juros altos, porque oferece a curto prazo. O FMI, apesar de ter as suas competências renovadas, teve uma atuação destacada aqui na América do Sul, sobretudo, na América Latina, mas na América do Sul, sobretudo, na década de 80 e início da década de 90. A partir dos anos 2000, a sua atuação começou a diminuir, a ponto dele perder a importância no mundo como um todo. Com a crise internacional, ele volta a ganhar alguma precedência, porém, continua uma organização que não é muito bem vista pelos Estados, por oferecer empréstimos repletos de condicionalidades, que envolvem não só juros, mas também interferência direta dentro dos assuntos internos dos países, como sugestões de políticas econômicas. Ao lado do FMI, foi criado também o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, sigla BIRD, mais conhecido como Banco Mundial. Esse grupo Banco Mundial, na verdade, não é só um banco. Ele envolve algumas instituições que fazem parte desse grupo, chamado popularmente conhecido como Banco Mundial. Essas diversas instituições estão muito mais atreladas ao desenvolvimento econômico do que a solução de problemas emergenciais dentro do balanço de pagamento dos países. Ou seja, o Banco Mundial vem complementar a função econômica do FMI. Não à toa, ambos foram criados na mesma época, em 1944, na mesma conferência, e passaram a funcionar de maneira paralela e conjunta, um complementando o outro. Mas não temos só o Banco Mundial e o FMI. Temos também nessa dinâmica a Organização Mundial do Comércio, que foi criada na quarta fase das organizações internacionais. E a OMC veio desempenhando, desde 1995, um papel protagonista nas relações internacionais. A partir da OMC, vários foros de debate sobre a liberalização do comércio internacional foram discutidos. Inclusive, é na OMC que os países de menos desenvolvimento, aqueles que têm uma estrutura agrária mais favorecida, pleitearam suas demandas, colocaram suas demandas a partir do G20, em 2003, o G20 da OMC. Os países se uniram e pleitearam, pela primeira vez, contra os países desenvolvidos, algumas demandas. Infelizmente, a OMC vem sendo engessada desde a década de 2000. A partir da sua última rodada, a rodada dorra de negociações, a OMC vem se tornando um foro cada vez menos apropriado para a discussão multilateral, uma vez que os acordos de liberalização de comércio, atualmente, são negociados de maneira bilateral. Importante ressaltar aqui é que a OMC tem como seu secretário-geral um brasileiro, o diplomata Roberto Azevedo. Além da OMC, nós temos outras organizações internacionais de cunho importante, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE foi criada, inicialmente, como um órgão de fomento à reconstrução e recuperação das economias europeias, em 1948. Com a recuperação dos europeus, já no final da década de 50 e início da década de 60, ela foi reformulada, ganhou um novo nome, aumentou o seu escopo e, desde então, atua não apenas no continente europeu, como em todos os quadrantes do globo. A OCDE é pensada por todos a partir de uma visão ampla de cooperação e de desenvolvimento econômico. Não apenas a OCDE, podemos citar aqui organizações de cunho econômico, aqueles que são conhecidos como blocos regionais que ocasionaram em organizações internacionais, como a União Europeia, que é hoje o maior bloco regional, é uma organização internacional que, tendo em vista a sua abrangência e a sua vasta gama de competências, ela toca diversos assuntos, aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos muito específicos de política externa, de segurança, questões atômicas, mas tem na sua gênese, no seu objetivo primordial, prioritário, a questão econômica. A União Europeia tem, na sua vasta gama de competências, sempre pautadas essas questões pelo viés econômico. Não à toa, a sua área econômica é a área institucionalmente e normativamente mais desenvolvida, a ponto da União Europeia constituir, inclusive, uma área monetária comum, que é popularmente conhecida como área do euro, ou zona do euro. Essa área comum gere, inclusive, uma competência muito específica do Estado-nação, que é a da soberania monetária. Muito bem, parece que temos uma pergunta sobre o assunto. Vamos até ela. Existe hierarquia entre as organizações internacionais? Estamos tratando aqui das organizações internacionais dos mais diferentes escopos, dos mais diferentes objetivos. Tratamos daquelas que têm por objetivo a questão política e agora estamos tratando daquelas que têm por objetivo a questão econômica. Falamos de organizações que são muito representativas mundo afora. Porém, o que nós temos que ter em mente é que não há hierarquia entre elas. Não é porque a ONU tem uma maior abrangência e envolve um número significativo de Estados-membros que a ONU tem precedência sobre outras organizações internacionais. Cada organização internacional atua dentro do seu nicho, dentro do seu ramo. Atua conforme os princípios da especialidade e da subsidiariedade, conforme aquelas regras comuns ventiladas na teoria geral das organizações internacionais. Logo, falar em hierarquia entre as organizações internacionais é falacioso. Muito bem, continuando esse panorama sobre as organizações internacionais de cunho econômico, cabe agora, após falar da União Europeia, tratar de um outro bloco econômico e ainda mais importante para a nossa realidade, que é o mercado comum do Sul, conhecido como Mercosul. O Mercosul também é uma organização internacional que envolve outros aspectos que não o econômico, porém tem no econômico o seu aspecto prioritário primordial. Essa questão econômica se demonstra também pelo Mercosul ter nesse viés a sua questão mais desenvolvida institucionalmente e normativamente. Em muito, o Mercosul busca uma certa inspiração na União Europeia. Tendo em vista a União Europeia do pós década de 90, o Mercosul também é criado numa tentativa de fortalecimento desse bloco regional para o fomento do comércio internacional. Mas não apenas há organizações internacionais de cunho político e econômico, há também as organizações internacionais de cunho militar. Para falar desse cunho militar, aqui cabe tocar a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada em 1949, que tem uma relevância internacional e, com o passar do tempo, vem espraiando a sua atuação pelo mundo afora. Vale a pena aqui ressaltar que a OTAN, inicialmente, estava muito situada no contexto da Guerra Fria. Foi criada em 1949, sob o pretexto de defender os países do Ocidente contra eventuais ofensivas do bloco socialista. Ela foi criada nessa lógica, subsistiu desde então e sobreviveu à dissolução do bloco socialista. Quando muitos esperavam que a OTAN fosse definhar como aconteceu com a sua congênere do bloco socialista, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, ao contrário. A partir da década de 90, ela sofreu uma reformulação no sentido de se expandir. Ela cresceu institucionalmente, cresceu a sua atuação e atua hoje em áreas geográficas que extrapolam o continente europeu, que extrapolam o Atlântico Norte, que, pela sua própria definição, é a área de atuação dessa organização internacional. Não sem razão, vale a pena aqui pontuar que, desde 2011, por exemplo, a OTAN está presente no Norte da África, quando liderou a intervenção dos países desenvolvidos, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, contra a Líbia do então chefe de Estado, Muammar Gaddafi. A OTAN subsistiu, sobreviveu, se fortaleceu e hoje tem presença naqueles países que, outrora, compuseram o bloco socialista. Então, é importante enfatizar essa organização internacional que vem ganhando um cunho cada vez mais importante. Ela, diferentemente de outras organizações internacionais, tem uma estrutura muito mais próxima à estrutura militar do que à estrutura civil. Ela contém órgãos que seguem uma lógica da hierarquia militar, e não órgãos próprios das outras organizações internacionais, de cunho mais civil. Porém, ela tem no seu âmago, assim como toda organização internacional, uma assembleia e um secretariado. Outra organização internacional relevantíssima do ponto de vista militar é a União da Europa Ocidental. A União da Europa Ocidental foi uma criação do pós-segunda guerra de países europeus, França, Itália e Inglaterra, que tentavam se resguardar de eventuais ofensivas, uma vez que os países europeus se sentiam, como efetivamente estavam, no meio do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Se sentiam no meio da Guerra Fria. Então, eles tentaram uma iniciativa autônoma para se resguardar de eventuais ataques militares. Essa União da Europa Ocidental, com o tempo, cresceu, abarcou, inclusive, a Alemanha Ocidental, dentre outros países, porém, não subsistiu durante muito tempo. A partir da década de 60, ela veio perdendo espaço cada vez mais para a OTAN, a ponto de hoje estar em definhamento. Ela ainda funciona, ainda existe formalmente, mas o funcionamento dela é muito precário, quase não há mais reuniões. Ela está já em fase de liquidação, em fase de fechamento, de sucessão para uma outra organização internacional. Frente à OTAN, ela hoje praticamente não diz mais nada. Muito bem. Não só as organizações internacionais de cunho militar que existem no mundo. Nós podemos aqui pontuar algumas organizações internacionais de cunho social. Sim, existem organizações internacionais que tratam de temas como o trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, criada lá na segunda fase da trajetória das organizações internacionais, reformulada na terceira fase e vigente até hoje. A OIT tem uma estrutura tripartite. Todos os seus órgãos são compostos por representantes estatais, por representantes patronais e por representantes dos sindicatos, o que torna o estudo dessa organização ainda mais interessante e ainda mais pertinente. Porém, não só a OIT faz parte dessas organizações internacionais de cunho social. Podemos falar aqui também da Organização Mundial da Saúde, que tem uma atuação conjunta e muito ativa ao lado da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Tanto OMS quanto OPAS mostraram toda a sua atuação, todo o seu protagonismo na questão atual sobre o vírus da Zika e outras epidemias que envolvem o mundo afora. Mas não apenas a Organização Mundial da Saúde. Para o espanto de muitos, há uma organização internacional das migrações. ou seja, passamos por uma crise migratória recente, sendo que há uma organização internacional criada no pós-segunda guerra mundial, ou seja, dentro da terceira fase, que envolve as migrações. Ou seja, é responsável por tentar regular, por tentar tratar de um tema tão sensível e tão polêmico dentro das relações internacionais. não só a Organização Internacional das Migrações, mas temos também questões específicas como a Organização Internacional do Café. É uma organização criada para especificamente tratar do comércio do café, que outrora foi muito mais importante, mas hoje ainda desempenha relevância em países como Brasil e Colômbia, por exemplo. ou seja, há uma organização que tenta padronizar, estabelecer uma certa uniformização no comércio e no tratamento da questão cafeeira. Porém, não apenas. Podemos, além dos temas sociais, do escopo social das organizações internacionais, tocar aqui também aquelas que têm um escopo penal, como o Tribunal Penal Internacional criado recentemente, em 1998. Esse tribunal é de suma importância para os estudos do Direito Internacional. É um tribunal que tende a responsabilizar indivíduos, o que é uma novidade dentro do Direito Internacional, e que responsabiliza os indivíduos por crimes específicos cometidos em contextos de tragédia, em contextos de guerra, em contextos de exceção. Então, é uma forma de tentar responsabilizar aqueles representantes de cúpula de cada Estado que muitas vezes não recebem a responsabilização, a penalização devida dentro dos seus territórios. Não apenas a questão penal envolve o objetivo das organizações internacionais, nós podemos aqui também tratar de organizações internacionais com um cunho voltado aos direitos humanos. E, nesse sentido, nada mais justo do que falar dos tribunais regionais de direitos humanos. nós temos tribunais regionais de direitos humanos na América, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte tem sede em San José, na Costa Rica, criada pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969, e é uma Corte que, a partir do momento em que entrou em vigor, passou a ter uma atuação destacada, tentando sempre mediar e solucionar as questões atinentes a direitos humanos no nosso continente. O Brasil é um dos países que tem demandas interessantes nesse tribunal, nessa Corte. É uma instituição, uma organização internacional que demanda, que vale a pena, ou que merece um estudo específico sobre. Mas não apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também a Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa é constituída em 1950, num sistema autônomo que tem uma interface, que tem um diálogo presente e muito interessante com o Conselho da Europa, que é a Organização Internacional de Cunho Político, falada anteriormente. A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela funciona e julga, atualmente, casos interessantes sobre nacionalidade, sobre migrações, sobre violações de direitos humanos perpetrados pelos Estados membros dessa Convenção. O continente africano não fica de fora desses sistemas regionais de direitos humanos. A África tem prevista também o funcionamento de uma Corte Africana de Direitos Humanos. Essa Corte Africana ainda não entrou em funcionamento, mas ela está prevista e, num futuro breve, começará a funcionar dentro dessa dinâmica, dentro dessa sistemática das Cortes Regionais de Direitos Humanos. Muito bem, tendo falado aqui das organizações internacionais, de uma maneira geral, tocando aqui todas aquelas que têm temas diferentes, tentando traçar um panorama geral dos temas, dos objetivos, das finalidades das organizações internacionais, cabe agora, após essa particularização, envolver a ONU ou tratar da ONU especificamente. A ONU tem uma relevância tão própria, tão peculiar, que, em torno dela, gira um sistema específico, um sistema próprio, chamado, ou conhecido, de sistema onusiano, ou seja, o sistema próprio da ONU. Esse sistema onusiano, ele é composto não apenas pelos seis órgãos estruturantes dessa organização internacional, como também ele envolve agências, programas e fundos que são entidades, que são organizações internacionais próprias, autônomas, independentes, que têm funcionamento próprio, que têm funcionários próprios, que têm orçamento e administração próprias, mas que têm uma relação umbilical, têm uma relação muito íntima do ponto de vista formal. em muitos países, essas agências, fundos e programas, são representados pela própria ONU, quando eles não têm capacidade financeira para enviar legações diplomáticas, representações diplomáticas. Então, essas agências, fundos e programas, eles gravitam em torno desse eixo, que é a organização das Nações Unidas. Importante ressaltar aqui, que conforme previsto no artigo 57 da Carta da ONU, essas agências, esses programas e esses fundos fazem parte da dinâmica de fomento à cooperação internacional sobre os mais variados temas que toca a ONU. Ou seja, a ONU tem como uma das suas prerrogativas fomentar a cooperação sobre temas sociais, sobre temas econômicos, sobre temas inclusivos. Isso está previsto em um dos artigos da sua carta. O fato dessas agências, programas e fundos existirem está quadunado, está consonante ao previsto pela sua carta. Cabe apenas uma observação. Os fundos e os programas, eles se vinculam tanto à Assembleia Geral, um órgão da ONU, quanto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, outro órgão da ONU. Enquanto que as agências internacionais, elas só se vinculam a esse Conselho Econômico e Social. Logo, o Conselho Econômico e Social tem vínculo tanto com agências, quanto com programas e quanto com fundos, enquanto que a Assembleia Geral só se relaciona com programas e fundos. Aqui no Brasil, programas e fundos que não têm capacidade financeira para enviar uma representação própria, muitas vezes são representados pelo próprio escritório da ONU. Um exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é representado aqui no Brasil pela ONU. Muito bem, parece que foi chamada uma pergunta, veremos qual é. As organizações internacionais são equivalentes a Estados? As organizações internacionais, conforme falado no bloco anterior, elas têm a personalidade jurídica internacional própria. Ou seja, assim como os Estados-nação, elas são sujeitos de direito internacional. Porém, elas são um sujeito de direito internacional derivado, diferente da personalidade originária dos Estados-nação. O fato de elas terem uma personalidade jurídica derivada significa que elas têm menos competências, menos funções, têm atuação delimitada em relação aos Estados. Logo, elas têm menos direitos e têm aqueles direitos que competem à sua função. Interessante aqui pela pergunta é ressaltar que Estados e organizações internacionais, apesar de ambos serem sujeitos do direito internacional, tem uma essência completamente distinta, cada qual dentro do seu ramo tem atuações diferentes, não são ou não podem ser equiparados. Eles são somente, cada qual à sua maneira, sujeitos de direito internacional. A pergunta feita pelo telespectador é muito didática e muito pertinente porque ela permite que nós avancemos para a terceira parte dessa aula, a terceira subseção dessa aula. E a terceira subseção dessa aula parte do seguinte pressuposto, tendo em vista que visualizamos a ONU dentro do universo amplo, ou seja, cerca de mais de 300 organizações internacionais. A ONU está lá no centro, a ONU é a mais emblemática delas, no meio de organizações internacionais de objetivos tão distintos quanto objetivos políticos, econômicos, sociais, penais e direitos humanos. A ONU tem atuação destacada e essa atuação destacada envolve não apenas a estrutura da ONU, não apenas a estrutura orgânica da ONU que tem no seu âmago seis órgãos fundamentais, como também envolve toda a arquitetura que perpassa esse sistema onusiano e é uma arquitetura complexa que envolve diversas interfaces entre as agências, fundos e programas que são organizações internacionais independentes, mas que dialogam profundamente com a organização das Nações Unidas. Nós podemos citar aqui várias, não apenas as que foram citadas, mas podemos citar vários programas, agências e fundos que têm relação direta com a ONU. E aí é importante ressaltar que a ONU em si, como organização internacional, logo, como sujeito de direito internacional, ela tem direitos e deveres nas relações internacionais. E aí, quando se trata de falar de direitos e deveres de uma organização internacional, nós precisamos ter todo o cuidado necessário, porque a análise precisa ser pontuada por várias exceções e várias peculiaridades. Dentro do rol de direitos atinentes às organizações internacionais, nós podemos aqui citar três que são fundamentais. O primeiro toca ao direito de celebrar tratados internacionais. Esse direito de celebrar tratados internacionais está em concordância com o conceito falado na primeira aula. O direito de celebrar tratados internacionais, ele faz com que as organizações internacionais possam não apenas assinar, como também ser membros de organizações internacionais, celebrar tratados internacionais e ser membro de organizações internacionais. Essa questão é bem relevante aqui para o nosso estudo, porque o direito de celebrar tratados está previsto na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1986. Atenção, na aula passada eu falei da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, que é referente apenas aos estados, a celebração de tratados internacionais feita por estados. Quando a celebração de tratados internacionais envolve organizações internacionais, o tratado muda, é a Convenção de Viena sobre Direitos de Tratados de 1986. Porém, essa convenção ainda não entrou em vigor. Isso significa que, como ela ainda não vale, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 é aplicada residualmente para as organizações internacionais, para que elas possam, atualmente, celebrar tratados internacionais. Ou seja, é um tema que ainda está em desenvolvimento, que ainda tende a ser aprovado, ainda tende a ser consolidado, mas que já demanda a atenção do estudante. Além do direito de celebrar tratados, as organizações internacionais têm o direito de legar missões diplomáticas, ou seja, de representar e ser representada mundo afora, de representar ou ser representada nos Estados e nas organizações internacionais das quais ela eventualmente faça parte. Um bom exemplo de legações diplomáticas é o escritório da ONU em Brasília, aqui no Brasil. Brasil é um dos membros da ONU e assim a ONU envia uma representação diplomática para o Estado brasileiro. Da mesma maneira, o Estado brasileiro tem uma representação diplomática específica junto à Organização das Nações Unidas, que está presente lá na sede da ONU em Nova Iorque. Ou seja, em Nova Iorque, o Brasil, além do seu embaixador para as relações entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil também tem um representante diplomático específico só para tratar de assuntos perante a Organização das Nações Unidas, um embaixador próprio para atuar dentro dessa organização internacional. E um terceiro e muito mais polêmico direito é o direito de fazer a guerra, de iniciar a guerra. Esse direito à guerra é algo muito polêmico que a partir de 1945 ganhou toda uma dinâmica distinta. Esse direito à guerra das organizações internacionais se restringe apenas ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas o faz com base na lógica, no princípio da segurança coletiva. A partir de 1945, o uso da força para a solução de controvérsias no cenário internacional foi proibido, foi proscrito. admitindo apenas algumas exceções. As exceções envolvem não apenas a legítima defesa como também a aprovação do uso da força por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, confere essa sistemática odierna, atual, confere ao Conselho de Segurança uma prerrogativa específica que é o direito à guerra. Logo, reconhecida como um sujeito de direito internacional e detentora desses direitos, a organização internacional, assim como os Estados, para atuar na sua representação diplomática dentro dos países que ela tem representação, ela precisa também, assim como os Estados, de garantias de proteções para os seus funcionários e para os seus bens para que a sua atuação possa ser plena, possa ser livre de embaraços, de constrangimentos. essas garantias são conhecidas na matéria especializada como as imunidades diplomáticas. Esse assunto das imunidades diplomáticas é um assunto muito sensível. As imunidades diplomáticas dos Estados, por exemplo, são diferentes das imunidades diplomáticas das organizações internacionais. E isso é bom aqui ressaltar, mesmo porque cada qual tem uma fonte, tem uma origem jurídica distinta. A imunidade diplomática dos Estados tem a sua fonte, tem a sua origem no costume que entre iguais não há jurisdição. Se tem como fonte os costumes, significa que essa imunidade diplomática dos Estados, ela demanda o reconhecimento das outras partes. E esse reconhecimento das outras partes, ele pode vir a ser alterado ao longo do tempo. como assim efetivamente o foi. A imunidade diplomática dos Estados, com o passar do tempo, ela começou a ser relativizada no que toca aos atos de gestão de cada Estado, envolvendo a imunidade à jurisdição. Ou seja, em relação à imunidade dos Estados, no tocante aos atos de gestão, porque a imunidade dos Estados pode envolver dois tipos de atos distintos, os atos de império e os atos de gestão. Os atos de império têm plena imunidade, ampla imunidade, tanto imunidade à jurisdição quanto à execução. Em relação aos atos de gestão, não. Há uma relativização da imunidade à jurisdição, porém, há a manutenção da imunidade à execução. Significa que os Estados podem vir a ser julgados dentro do Poder Judiciário brasileiro por atos de gestão que violem normas do nosso direito, para trazer o exemplo para o Brasil. Em relação às organizações internacionais, a dinâmica é distinta, a dinâmica muda e merece aqui uma atenção especial. Essa mudança da dinâmica toca a fonte que embasa a imunidade das organizações internacionais. A fonte que embasa são os tratados, são os tratados constitutivos de cada organização internacional. Lá, nesses tratados, sempre há uma disposição genérica, na maioria dos casos, que envolve a imunidade diplomática aos bens e aos agentes daquela organização no que tange aos atos de ofício, aos atos próprios do exercício da função diplomática daqueles representantes. E o que acontece? Por estar alicerçada em tratado internacional internacional e, no momento em que a organização internacional envia representação diplomática aos países que irão recebê-la, esse momento de envio dessa representação diplomática, ele envolve não apenas a ratificação do tratado constitutivo da organização internacional, quando permite, e muitas das vezes, a celebração de um tratado entre as duas partes, frequentemente chamado de acordo de sede, para que a questão das imunidades seja regulamentada. O que acontece? Normalmente, esse acordo de sede mantém ou alarga as imunidades já previstas no tratado constitutivo da organização internacional. Logo, para as organizações internacionais, não cabe a relativização que aconteceu no tocante à imunidade dos estados. O que significa dizer? A imunidade diplomática das organizações internacionais, ela será absoluta para atos de império e para atos de gestão, tanto no que toca a imunidade à jurisdição, quanto a imunidade à execução. É importante lembrar isso, porque essa diferença envolve um assunto muito peculiar e que é frequentemente até cobrado em concursos públicos para outras áreas, como para o direito do trabalho, para o concurso para juiz do trabalho, costuma cobrar essa matéria. E essa matéria é cobrada para além do direito internacional, muito em função dos acontecimentos. Ocorreu um caso na década de 2000 aqui no Brasil em que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, aqui no Brasil representado pela ONU, não arcou com todas as obrigações trabalhistas de um funcionário contratado, ou seja, a contratação de um funcionário para as relações trabalhistas é considerado sim um ato de gestão daquela representação diplomática. Ao não marcar com todas as obrigações trabalhistas, aquele funcionário ingressou na Justiça Brasileira requerendo seus direitos. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho e foi pacificado pela Orientação Jurisprudencial 416 da Sessão de Decídios Individuais 1 do TST. O que foi emanado naquele momento? Que, por a imunidade diplomática das organizações internacionais ter como fonte um tratado internacional, não caberia sequer a relativização para atos de gestão no que tange a imunidade à jurisdição, como acontece para os Estados. Logo, aquele caso específico sequer pode vir a ser julgado, pode vir a ser conhecido pelo Poder Judiciário brasileiro. Como o caso não é um caso trivial, ele veio a parar também no nosso Supremo Tribunal Federal. E lá, através de recurso extraordinário, o tema também foi debatido. E debatido de maneira muito parecida com o que foi debatido no TSE. O STF, nesse sentido, não reformulou o entendimento do STF, do TST. Ao contrário, ele ratificou, ou seja, a imunidade diplomática das organizações internacionais, ela continua sendo absoluta para atos de império e atos de gestão no que tange à jurisdição e no que tange à execução. Muito bem, interessante aqui pontuar que esses direitos das organizações internacionais permitem que elas tenham uma atuação destacada no cenário internacional. Mas um sujeito de direito internacional, ele não tem apenas direitos, ele tem também deveres. Os deveres nós veremos logo após a pergunta dos alunos. Qual o papel da jurisprudência na consolidação das organizações como sujeitos? Bom, a pergunta, mais uma vez, é muito pertinente e está atrelada ao andamento dessa aula. A importância da jurisprudência para o desenvolvimento do direito internacional no que toca às organizações internacionais é fundamental. e fundamental sobretudo no sentido da personalidade jurídica das organizações internacionais. Isso porque quando eu falo aqui que as organizações internacionais são um sujeito de direito internacional, ou seja, detentoras de direitos e deveres na esfera internacional, em âmbito internacional, eu digo que as organizações internacionais têm não apenas direitos, como o direito de celebrar tratados, como o direito de legar, de enviar e receber missões diplomáticas, como também o direito à guerra. E, como assim são reconhecidas, gozam de imunidade, de privilégios, de garantias aos seus funcionários e aos seus bens. Porém, as organizações internacionais não se limitam só aos direitos, mas elas têm também deveres. e, no que toca aos deveres das organizações internacionais, a jurisprudência exerce um papel fundamental. Os deveres das organizações internacionais envolvem não apenas a observância do direito internacional como um todo, como também falar em deveres é falar em responsabilidade, é falar em responsabilização. E essa responsabilidade internacional das organizações internacionais foi um assunto muito discutido logo no seu início. Isso porque a responsabilidade das organizações internacionais não está prevista nos tratados constitutivos dessas organizações, o que chama muita atenção e demanda uma atuação da jurisprudência e da doutrina nesse sentido. No caso da ONU, especificamente, cabe aqui contar um caso que é emblemático e que serve para a questão da responsabilização das organizações internacionais. Logo, quando a ONU foi criada, no bojo dos acontecimentos e no bojo da empolgação por sua criação, a ONU ratificou em sua Assembleia Geral a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel gerou uma polêmica e um mal-estar muito grande, não só na comunidade internacional como um todo, mas, sobretudo, nos países árabes. esse conflito que se iniciou em 1948 e que se estende até hoje, lá em 1948 ele se acirrou de maneira à guerra árabe-israelense tomar proporções e que a ONU não esperava. Logo, muitos se perguntaram o que a ONU deveria fazer mediante um conflito que, em alguma medida, foi criado por ela. O que acontece? a ONU mandou representantes para a região em conflito como forma de tentar amenizar a beligerância da área. Essa missão enviada pela ONU acabou sofrendo um acidente e o representante da ONU, o diplomata sueco Fouke Bernadotte, conhecido como Conde Bernadotte, acabou vindo a falecer. E aí, gerou-se a questão, será que a ONU teria responsabilização por indenizar a família da vítima, por ele ser um funcionário da ONU, um diplomata internacional? Como não havia nada em um documento escrito sobre o assunto, a ONU demandou do seu órgão jurisdicional uma consulta e assim o fez. Pediu à Corte Internacional de Justiça que elaborasse um parecer consultivo sobre o assunto. E esse parecer consultivo de 1949 é um parecer paradigmático no sentido em que ele afirma a responsabilidade das organizações internacionais e assim o faz apenas na responsabilização civil internacional dessas organizações. Ou seja, as organizações internacionais não têm responsabilização penal, mas sim civil. logo, o parecer consultivo prescrevia que a ONU deveria sim indenizar a família das vítimas daquele atentado, sedimentando assim o entendimento de que as organizações internacionais são um sujeito de direito pleno detentora de direitos e de deveres na esfera internacional. muito bem, situado o panorama da ONU enquanto uma organização internacional, cabe agora fazer uma breve revisão dos assuntos que foram aqui tratados. num primeiro momento houve todo um cuidado em sistematizar o universo, o amplo universo das organizações internacionais a partir do seu escopo, seu objetivo, da sua finalidade. E o fizemos aqui com base no objetivo político, no objetivo econômico, no objetivo social, no objetivo penal e no objetivo dos direitos humanos. Passado isso, tentamos extrair a ONU especificamente pegá-la como organização internacional mais emblemática e assim delinear a arquitetura, o panorama que a cerca. A ONU está envolvida num universo que não abrange apenas os seus órgãos específicos, os seus seis órgãos específicos, como também abarca agências, programas e fundos especializados, cada qual com o seu objetivo. fundos esses que têm uma autonomia, que têm uma personalidade internacional própria. Logo, podemos aqui sedimentar o entendimento que a ONU é uma organização internacional e assim como a organização internacional é um sujeito de direito internacional. Por ser um sujeito de direito internacional, ela tem direitos dentre os quais toca o direito a celebrar tratados, o direito alegar, ou seja, receber e enviar missões diplomáticas, e o direito à guerra, que é uma possibilidade excepcional prevista para o Conselho de Segurança da ONU. Além dos direitos, há também os deveres, ou seja, as organizações internacionais, sobretudo a ONU, têm também responsabilização ou têm responsabilidade civil internacional, ou seja, aqueles atos que violam o direito internacional, ela responde por eles. Muito bem, feito esse panorama sobre a segunda aula da nossa matéria, eu convido a todos para assistir a terceira parte do programa que envolverá aspectos mais específicos ainda sobre a organização das Nações Unidas. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também